E a vida, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, eu. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma cota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor, sempre desejada, por mais que esteja errada. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. A beleza de ser feliz, cantar e cantar.